Então, vamos lá. Ele pediu o seguinte, de acordo com as medidas especificadas no texto e na figura, então a medida do texto na figura, a distância EF, o segmento EF, entre as extremidades do arco de círculo E, então vamos lá, a gente quer essa distância, EF. Essa distância aqui, o segmento EF, a distância é sempre o menor tamanho aqui, é uma linha reta, então é esse segmento aí, EF, beleza? Então aqui, de fato, a gente vai ter que fazer uma leitura rápida aqui, para compreender melhor, mas já sei que eu quero essa distância aí que está em vermelho, hein? Vamos lá. Segundo as regras da FIFA, em um campeonato de futebol, a área penal é a região limitada pelo retângulo ABCD. Então, ABCD, eu sei que é um retângulo, falou aqui para a gente, indicado na figura, cujo lado AB, então o lado AB, mede aproximadamente 16 metros. Então, aqui, esse segmento AB, que eu vou até anotar, isso aí é 16. O ponto P é, então, o ponto P, equidistante, ou seja, a mesma distância dos lados AB e CD, então dos lados AB e CD. Fica localizado a 11 metros do lado AD, então o lado AD é esse aqui. Eu sei, então, que P até esse lado tem 11 metros. Cara, então eu já vou até escrever aqui. Então, desse ponto aqui até aqui, são 11 metros. Beleza. O arco de circunferência exterior à região penal tem centro no P, então centro no P. E o raio mede aproximadamente 9 metros. Então, ele está falando aqui do raio. Beleza? Então, eu já peguei todas as informações. Eu tenho o seguinte. Eu sei que P é o centro. Ou seja, do centro até a circunferência aqui, a casquinha, né? Eu sei que vale o raio. Então, se eu pegar daqui até aqui... Deixa eu até pegar uma outra cor, cara, para a gente visualizar melhor. Se eu pegar esse ponto aqui, do centro até aqui, esse ponto, isso aqui é um raio, não é? Beleza, professor. Com certeza é um raio. Se eu pegar daqui também até esse pontinho da circunferência aqui, também vai ser um raio. Concorda comigo? Ele falou que o raio mede 9. Então, daqui até aqui, por exemplo, é 9. Beleza? E quais outras informações que eu posso colocar aqui? Eu posso pensar no seguinte. Professor, vou começar voltando aqui. Segmento AB. Segmento AB é 16. Desse ponto aqui até esse ponto aqui. Deixa eu pegar o tacu também, ó. Desse ponto aqui em azul até esse ponto aqui em azul também. Cara, você concorda comigo que são retas ali? Paralelas, né? Então, se aqui é 16, aqui também deve ser 16. Só que esse pedacinho aqui já vale 11. Quanto que falta para completar 16 aqui? Professor, faltam 5. Então, esse pedacinho aqui é 5. Beleza? E esse pedacinho restante aqui, ó. É 4. Porque também é um raio. 5 mais 4 é 9. O raio vale 9. Beleza? Então, está vendo? Tanto de informação que eu estou distribuindo aqui. E a gente tem o seguinte. A gente quer esse segmento aqui é F. Vou dar nomezinho também. Vou chamar de X. Vou chamar de X, ó. Aqui de verde. Aqui, nesse pedacinho aqui, eu vou dividir, tá? Vou pegar X para um lado e X para o outro. Beleza? Porque eu sei aqui, ó. Que o P, ele vai dividir, ó. É como se fosse aqui o diâmetro. Beleza? Diâmetro não, perdão. Ele é equidistante. Melhor dizendo. Vai fazendo essa correção aqui. Ele falou que é equidistante. Cadê? Eu estou procurando aqui, ó. Equidistante dos lados. AB e CD. Ou seja, a mesma distância. Então, se eu pensar aqui, eu vou ter X de um lado e X do outro. Dividir exatamente ali no meio. Tranquilo? Agora foi. Então, ó. Todas as informações aí, a gente colocou aqui. A gente desenhou. Tranquilo? Por quê? Olha para cá agora, hein. Tem que ter aquele olhar aguçado. Ó. Olha para cá onde o tio está destacando para você. Você está vendo esse triângulozinho aqui? 9, X e 5. A gente tem exatamente isso aqui, ó. Aqui é 9. Aqui é 5. E aqui é X. Beleza? Trouxe para cá para ficar melhor de visualizar. Então, ó. A gente sabe que aqui são retas perpendiculares. Formam um angulozinho de 90 graus. É onde o 9 aqui é a hipotenusa. O que a gente tem que fazer agora para descobrir esse X, professor? Posso aplicar o tio Pit. Que é o Pitágoras. Tranquilo? Está vendo? Então, com isso aqui foi necessário a gente visualizar. Ó. Técnica R. O que a gente vai fazer para resolver depois de toda essa interpretação? Cara, Pitágoras. Beleza? Está vendo? Método dos 50 é geometria. Questãozinha de geometria. Questãozinha de geometria. Geometria. Beleza? Cara, fiz questão de trazer essa questão aqui, né? Para a gente visualizar aqui com calma, né? Tudo aquilo que foi entregue aqui para a gente. Questãozinha que eu já considero um pouco mais difícil na provinha do Enem. Mas a gente tem que fazer também. Você está vendo que com a técnica não fica difícil. Não fica difícil. A gente vai conseguir. Ó. Aplicando o tio Pit, Pitágoras, a gente sabe o seguinte. Que 9 ao quadrado é o quê? 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? Então, 81 é igual a quem? 25 mais x ao quadrado. O 25 vai para o outro lado subtraindo. Vou fazer aqui no outro canto. A gente tem 81 menos 25, que é x ao quadrado. Vamos lá. O 8 vai emprestar, vai ficar 7. E o 1 vai ficar 11. 11 menos 5 é 6. 7 menos 2 é 5. Então, x ao quadrado é igual a 56. Vou passar esse 2 para cá em forma de raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 56 é igual a x. Beleza? Tranquilo? Só que, presta atenção. Eu procuro x. Cuidado. Eu procuro o quê? x mais x. Procuro 2x. Tranquilo? Já estamos quase resolvendo essa questão. Vamos lá. Vou passar aqui o seguinte. A gente já tem a medida de x. x vale raiz de 56. 56. Professor, raiz de 56 não tem o valor exato. Então, com isso, a gente vai pegar os valores ali. Dá para a gente ter uma ideia. Tranquilo? A gente tem o seguinte. Lembra lá de 49? Raiz quadrada de 49 é 7. 7 ao quadrado é 49. E depois, o 8 ao quadrado. O 8 ao quadrado é 64. Então, coloquei aí o 64. O que vai acontecer? São valores que o 56 está entre esses valores. Ele está entre 49 e 64. Não é isso? Então, eu sei que a raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 64 é 8. E eu sei que esse valor aqui vale x. Não é isso? Então, posso dizer que x está entre 7 e 8. Beleza? Só que aquilo, repito. Eu procuro x? Não. Eu procuro 2x. Muito cuidado, né? A gente tem que ter atenção. Beleza? Eu procuro 2x. Se tu pensa ali somente no x, olha lá, né? A prova é covarde. Olha a letra B. O que a letra B fala para a gente? A letra B fala que é superior a 7 e inferior a 14. Se ele é inferior a 8, ele também é inferior a 14. Aí, se você falar, pô, professor, né? Caramba, finalizei. Aí, tu marca a letra B. Marca a letra B. Ia se machucar. Imagina. Fez tudo certo. Só errou no final. Dibulou todo mundo. E no final, tu topa fora. Está vendo? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Eu procuro 2x. Para encontrar 2x, deixa eu até apagar aqui. Para encontrar 2x, eu tenho que multiplicar tudo por 2. É só isso. Então, eu vou chegar aqui. Vou multiplicar todo mundo por 2. Então, aqui eu encontro 7 vezes 2 é 14. O x vai ser 2x. Justamente o que eu procuro. Beleza? Minha referência é 2x. E 8 vezes 2, 16. Beleza? Agora sim. Agora sim está correto. Beleza? Então, a letra A, eu sei que não pode ser, porque ele fala que é inferior a 7. Ele fala que o 2x é inferior a 7. Mas não. Tranquilo? Porque o 2x é maior que 14. Não pode ser. Esse aqui também, nós já vimos. Não pode ser. E a letra C fala o seguinte. Ele fala que é superior a 14. Beleza. Aí está valendo. Ele fala que é inferior a 19. Correto. Por quê? Se ele é inferior a 16, ele também é inferior a 19. Então, aqui está bonito. Aqui está certinho. Então, gabarito é a letra C. Beleza? Marca aí. Letra C é a nossa resposta. Show de bola? Está vendo? Questãozinha linda, cara. Então, essa é a sua oportunidade, cara. No nosso curso de matemática para o Enem, a gente tem o seguinte, né? O que você vai ter acesso no curso? Você vai ter acesso a um módulo de matemática básica. Beleza? Vai ter acesso também a um módulo completão de matemática. Com tudo aquilo que cai de matemática na prova do Enem. Além disso, suporte. É isso aí, né? Você ficou com uma dúvida na aula. Eu não entendi isso aqui. Você não está sozinho. É só falar com a gente pelo suporte. Tira dúvidas ao aluno. Beleza? Qualquer dúvida ali na aula. Qualquer dúvida ali nas questões. A gente vai te auxiliar. Beleza? E além disso, bônus. Que é o grupo VIP no WhatsApp. Cara, eu vou estar ali no grupo te direcionando, te auxiliando, te orientando. Então, você vai ter esse acesso ao grupo VIP no WhatsApp. Tranquilo? E o bônus 2, o estudo dirigido ao final de cada tópico. Como assim, professor? Estudo dirigido. O que é isso? O estudo dirigido, cara, é questões. São questões comentadas. E, tipo, professor, eu fiquei com uma dúvida aqui no estudo ainda. Mesmo no comentário. Você pode falar. O suporte tira dúvidas ao aluno. E você lembra lá da técnica que eu te ensinei? Técnica 2080. Nas nossas aulas, você já vai ver que as aulas já são em vídeo. Vídeo aula. As aulas já são recheadas de questões. Sempre na técnica 2080. 20% de teoria. 80% de questões. Então, além das questões das aulas, você ainda vai ter mais questões no estudo dirigido. Beleza? Tranquilo? Então, isso tudo você vai levar por apenas... Se você fosse somar todos os valores, 217 mais 327 mais 207, todos esses valores, cara, você ia chegar no total de 1.285. Beleza? Mas, o nosso curso, ele está com valor promocional. Não é mais 1.285. Hoje, você vai levar o nosso curso por apenas 12 vezes de 30 reais e 66 centavos. Tranquilo, professor? Você pode estar parcelando no cartão de crédito em 12 vezes. Vai pagar apenas 30 reais e 66 centavos. Gosto muito de fazer uma comparação, né? 30 reais por mês? 30 reais por mês é muito barato, cara. É o investimento que você vai fazer, que é a educação. Educação, acho que é o melhor investimento que você pode fazer para si. Cara, eu não me arrependo de alguns anos atrás que eu investi em educação. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, não sei se você é igual a minha. Eu vim de uma condição não tão boa. Cara, aí, só a educação tem o poder de mudar. Então, né? Você quer investir em educação. Você quer melhorar de vida por meio da educação, ingressando na universidade. Nos seus sonhos, aproveite essa oportunidade. Você pode pagar apenas 30 reais por mês. Beleza? Mas, professor, eu quero pagar à vista. À vista. Tem mais desconto ainda. Você vai pagar por apenas 2,97. Beleza? Então, tá aí, cara. Já deixei o meu recado para você, hein? Vem que o muro está baixo. Aproveite a sua oportunidade. Beleza? À vista. 2,97. Você pode pagar uma única vez no cartão de crédito, no boleto ou no Pix. Tranquilo? Então, é isso aí, hein? É isso aí. Tchau. Tchau.